Que The Witcher é uma das franquias mais queridas do universo gamer, todo mundo sabe, mas poucos conhecem todas as mídias que já tiveram a presença do nosso bruxão, certo? Pois bem, revistas em quadrinhos é uma dessas mídias e foi anunciado mais novidades a respeito. Vem comigo! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com The Witcher e uma novidade pra lá de bacana para os fãs da franquia. Hoje em dia é possível encontrarmos no mercado diversos livros, jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, bonecos articulados, estátuas formidáveis em diversas escalas, bonés, camisetas, entendeu? É muita coisa relacionada à franquia The Witcher. E pra quem não sabe, existem também várias HQs do bruxão já publicadas, pessoal. Basta uma pequena pesquisada na internet pra você conhecer todas elas. Ontem, dia 6 de março, foi anunciado aí pela Dark Horse Comics que uma nova HQ está em produção em conjunto com a CD Projekt Red. Pra quem não conhece, a Dark Horse Comics é uma editora, cara, extremamente competente, considerada uma das maiores do mercado independente e de um trabalho, assim, inacreditável. Principalmente quando se trata, né, de games. Eles já desenvolveram e continuam, né, trabalhando em artbooks de cair o queixo, que geralmente são disponibilizados em edições especiais dos jogos e também pode ser comprado com eles mesmo na loja virtual. O mais recente anunciado foi, inclusive, aí o artbook de Ghost of Tsushima pra galera que comprar as versões disponíveis, né? Se você ainda não viu, dá uma espiada no último vídeo do canal e comenta lá o que você acha, beleza? A Dark Horse Comics, pessoal, já fez vários trabalhos em conjunto com a CD Projekt Red desenvolvedora, né, dos games da franquia The Witcher. Entre eles estão estátuas, enciclopédias, quebra-cabeças e, sim, diversos HQs. A nova aventura de Garrett, disponível no próximo dia 17 de junho lá nos States, já tem nome e sinopse também. The Witcher Fading Memories, algo como memórias sumindo, memórias desaparecendo, enfraquecendo e tal. Inclusive, a capa já foi revelada, pessoal, dá uma olhada. Legal pra caramba, né? O roteiro ficou por conta do escritor, caramba, deixa eu ver se eu consigo falar isso, Bartosz Steiber, acho que é isso. E o desenho, a arte, né, por Ahmad Mir. Ambos possuem trabalhos impecáveis já publicados, né, e se você der uma googlada aí, vai conhecer mais sobre eles. A sinopse, pessoal, diz o seguinte, abre aspas. As coisas mudaram bastante desde a última vez que vimos Garrett, e a caça aos monstros não é mais um negócio lucrativo que costumava ser. Ameaças de monstros estão em declínio e Garrett está tentando sobreviver com o resultado. Há uma pequena fatia de esperança na forma de um novo pedido da cidade de Tovitz. Mas enquanto o apelo parece genuíno, há algo de errado com a cidade e o que está acontecendo lá. Garrett precisará chegar a fundo disso. Fecha aspas. Ao que a gente pode ver aqui, galera, é uma história totalmente nova, né, atual, e o nosso bruxão não está em seus melhores dias quanto a caça de monstros, né? Ao que parece, não existem muitas pessoas contratando bruxos pra dar cabo dessas criaturas, porém, né, um novo contrato apareceu, mas dá-se a entender aí que não vai ser algo tão simples. Eu gostei, já deixei anotado aqui a data, né, pra caçar essa HQ assim que sair, e espero que todo mundo esteja no mesmo hype. Ao todo, galera, serão quatro capítulos, tá? Não há data confirmada ainda sobre as continuações, somente da primeira HQ, que eu já falei, vou repetir, sai no próximo dia 17 de junho, lá nos Estados Unidos. Provavelmente não vai demorar muito pra chegar pra cá, ou mesmo aí um trabalho feito por fãs, né, uma localização em português e tal, enfim, vai ficar legal. Que coisa, né, caros? Em um mundo onde tanta gente já tinha se esquecido da franquia, uma série chega e muda tudo. Todo mundo volta a jogar, muitos outros que nunca ouviram falar, né, conhecem o bruxão pela primeira vez, novo recorde de vendas, recorde de jogadores simultaneamente jogando aí, e agora até uma nova HQ, pô, da hora. Ah, sem contar as estátuas novas também, que a Dark Horse, né, revelou agora nesses dias passados. Meu, tá muito legal. Para os fãs da franquia, nunca houve um tempo melhor, cara. Espero que vocês estejam felizes assim como eu, e já na espera do lançamento dessa nova história, dessa nova aventura, né não? É isso, pessoal, uma notícia bem rápida mesmo, só pra que vocês estejam cientes, tá? E aguçar também aí a lombriga de vocês, porque eu fiquei, sério, muito curioso a respeito disso aí. Comentem aqui o que você acha, meu. É muito importante esse feedback, tá? Pra gente poder discutir, conversar e tal. É bem legal. Convido vocês a estarem participando do nosso grupo no Telegram, o link tá na descrição, assim como também peço que sigam o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau, 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 tchau.